Saudações em Cristo Jesus! Estamos de volta com o Auxílio Bíblico para a Escola Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 11, cujo tema é a evangelização das pessoas com deficiência. Nos acompanhe através do canal do YouTube, o canal que edifica a sua vida, e agora você também poderá acompanhá-la através do facebook.com.br auxílio EBD. Venha comigo! Nos tempos de Jesus, as pessoas com deficiência não eram valorizadas. Elas viviam à margem da sociedade. Segundo a nossa lição, a definição de deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a difunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. Ou seja, as pessoas com deficiência são as que se acham privadas, quer dos seus sentidos, quer dos seus movimentos, ou do pleno uso de suas faculdades mentais. Então, aqui se inclui cegos, mudos, surdos, paraplégicos, tetratégicos, coxos. A palavra de Deus vai muitos nos falar sobre cegos, surdos, coxos e paralíticos. E, algo que é interessante salientar nesta lição, de acordo com o capítulo 9 do Evangelho de João, os discípulos questionaram a Jesus a respeito disso. Quando, ao encontrar um cego de nascença, perguntaram a Jesus se ele estava assim ou se ele nasceu assim por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados de seus pais. Jesus quebrou esse tabu. Jesus disse que aquele homem estava cego não é porque ele havia pecado ou seus pais haviam pecado, mas era para que a glória de Deus se manifestasse sobre a sua vida. Tanto que Jesus curou aquele homem cego, mudou completamente a sua vida. Então, no Antigo Testamento também, vamos encontrar, quando a palavra de Deus falando sobre os sacerdotes, no capítulo 21 de Levítico, nós vamos ver que o coxo e o cego não poderiam exercer o ofício de sacerdote. Porém, Jesus não rejeitou nem cego, nem coxo, nem paralítico. A evidência disso é que Jesus curou os cegos. A evidência disso é que Jesus curou paralíticos. Jesus curou coxos. Já no Novo Testamento, após a assunção de Jesus, a ascensão de Jesus, nós vamos ver também que um paralítico, um coxo, é curado através dos apóstolos. Então, o Evangelho de Cristo, ele é inclusivo. Mas, nos dias atuais, nós deparamos com muitas pessoas que sofrem de alguma deficiência física. Então, o que fazemos com essas pessoas? Devemos evangelizá-las? Sim, devemos evangelizá-las. Para isto, o texto bíblico escolhido pelo comentarista está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 1 a 9, que nos fala sobre um homem que estava há 38 anos enfermo, nesta situação, paralítico, sem poder movimentar-se, sem dignidade. Uma pessoa que basicamente não existia para a comunidade naquela época. Ele era uma pessoa apagada da sociedade. Mas Jesus chegou lá para resolver o seu problema. Vamos aqui reparar alguns detalhes deste texto bíblico que vale a pena analisar. Conforme o texto bíblico em classe, João capítulo 5, versículo 1, vale a pena nós vermos as características deste texto. Nos chama a atenção porque a Bíblia diz, depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. O evangelista João define que Jesus sobe para Jerusalém em consequência desta festa. Havia uma festa entre os judeus, mas ele não designa, não cita que tipo de festa era esta que estava havendo entre os judeus. E por essa razão, esse termo festa entre os judeus acaba trazendo algumas curiosidades para nós. Como, por exemplo, a Bíblia nos diz que entre os judeus haviam três festas que eram de suma importância para eles. Que era a festa da Páscoa, festa das Semanas ou Pentecostes e também a festa dos Tabernáculos. A definição destas festas nós vamos encontrar na palavra do Senhor, pois a Páscoa, a tão conhecida Páscoa, como também é muito citada pelo evangelista João no seu Evangelho, na sua descrição do Ministério de Jesus, que traz inúmeros detalhes sobre isso. O que que era a Páscoa? Essa festa comemorava, na verdade, a última praga do Egito. Foi a praga que resultou o livramento de Israel na servidão do Egito. Nós podemos ler em Êxodo, capítulo 21, no versículo 11. Nós podemos verificar no texto sagrado. Então, a Páscoa, que é conhecida também como a festa dos pães asbos, era uma festa que fazia parte das três principais festividades deles. Era realizada no décimo quarto dia do primeiro mês do ano judaico. Por sete dias, só se podia comer pães sem fermento e nenhum trabalho durante esses sete dias podia ser realizado. Tanto o primeiro como o último dia, eram dias de convocação solene e eram ali, então, oferecidos sacrifícios. Quanto a festa do Pentecoste, que também é conhecida como festa das semanas ou festa da colheita, como também festa da primícia, tem uma relação muito grande, era uma celebração da colheita. A festa de Pentecoste era a celebração da colheita. Como vemos, em Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, ocorreu no dia de Pentecoste, onde estava reunido em Jerusalém milhares e milhares de pessoas que saíam das suas cidades, dos seus lugares, para subirem a Jerusalém por causa da festa das colheitas. Ela se tornou conhecida como a festa de Pentecostes, porque esta festa era realizada cinquenta dias depois da Páscoa. Também em relação à festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, ela tinha lugar no sétimo mês do calendário judaico, que era cinco dias após o dia da expiação, e ela prosseguia por sete dias, era comemorada por sete dias. Também o primeiro e oitavo dia desse período eram dias de descanso. Então, nessa festa, eram feitas tendas, tendas com ramos de palmeiras, com folhas e raminhos, e durante aquela semana o povo habitava nessas tendas. Eles saíam das suas casas e ficavam, durante essa festa, dentro ou debaixo dessas tendas. Então, essa experiência comemorava como Israel fora forçado a viver quando Deus os tirou do Egito. Eles permaneceram quarenta anos no deserto, vivendo debaixo de tendas, e esse dia festivo lembrava isso. Alguns estudiosos também indicam que poderia ser, aqui no primeiro versículo do capítulo 5 de João, que essa festa poderia ser uma festa por nome de Purim. Essa festa, na verdade, ela surgiu, podemos assim dizer, com um período pós-exílico. Por quê? A festa do Purim nós vamos encontrar no livro de Esther, tão somente no livro de Esther, no capítulo 9, versículo 24, pois que esse mesmo trecho explica o nome Purim, que no caso aqui está no plural e significa sortes, sortes. Muito provavelmente é uma palavra que vem do assírio, puru. Puru. Se não é que se trata de um substantivo nativo do hebraico, o puru era um seixo usado no lançamento de sortes. E Amã, que planejou exterminar os judeus naquela época, ele lançou sortes a fim de determinar um bom dia para a execução do seu plano maligno contra os judeus. Porém, nós conhecemos muito bem a história, que vemos Deus agindo de forma soberana nisso, através da rainha Esther, aquele plano de Amã reverteu, reverteu-se. Então, aí se tornou, na verdade, um dia de júbilo, um dia de alegria, um dia de vitória para os judeus. Então, era uma festa jubilosa que foi estabelecida para exatamente celebrar esse grande dia de vitória dos judeus. Então, essa festa, ela era observada nos dias 13 a 15 do mês de Adar, ou seja, entre fevereiro e março. E o livro de Esther, até os dias atuais, é lido nas sinagogas. Quando se cita o nome de Amã, existem vaias. Quando se cita o nome de Mardoqueu, existe júbilo e alegria. Aqui ficam essas curiosidades para que possamos analisar. Uma outra curiosidade, ou por que não dizer duas curiosidades a mais que vamos encontrar, está no Evangelho em João, capítulo 5, versículo 2, cujo texto diz, ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres. Duas curiosidades. Primeiro, porta das ovelhas, e segundo, o tanque chamado Betesda. Em relação à porta, nós vamos encontrar na Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 3, um relato muito amplo sobre a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém por Neemias. Neemias foi um grande líder que comandou essa reconstrução, dirigido e orientado por Deus. Nós vamos encontrar ali, no capítulo 3 de Neemias, a Bíblia falando de pelo menos 12 portas. Vamos encontrar porta das ovelhas, porta do peixe, que é a mesma porta de Damasco, porta velha, ou porta de Jafé, que é a mesma, porta do vale, ou porta dourada, a porta do monturo, porta da fonte, porta do cárcere, que alguns chamam de judiciário, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta de Mificade, ou de atribuição, e porta de Efraim. Sendo que a porta das ovelhas, dentre todas, é a primeira que é citada no livro de Neemias. E nós vamos encontrar também, no Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 2 do Evangelho de João. A porta das ovelhas, no muro de Jerusalém, ela ficava bem próximo ao templo, e era exatamente a porta por onde as ovelhas passavam para serem sacrificadas. Está aqui uma característica muito interessante desta porta das ovelhas. Quanto ao tanque de Betesda, a palavra Betesda significa casa da misericórdia, ou casa da graça, a palavra Betesda significa casa, então é a casa da misericórdia. Então o tanque de Betesda era uma piscina dupla, cercada por uma galeria de quatro colunas, construídas por Herodes, e por uma quinta galeria que dividia as piscinas do norte e do sul. Os cinco alpendres ficavam entre essas duas galerias de colunas, sendo duas em cada lado e uma no meio. Este tanque era cercado de pessoas deficientes na época de Jesus. Porque o texto diz, olha o que o texto diz no versículo 3, Aí a Bíblia vai classificar que tipo de enfermos que se encontrava ali. Cegos, coxos, paralíticos. Eles tinham uma esperança. Qual era? A esperança deles é que a água se movimentasse. Diz o texto aqui que acreditavam que um anjo descia e movimentava as águas. E o primeiro que descesse nesse tanque era sarado das suas enfermidades, era curado das suas enfermidades. Embora a última parte desse versículo 3 e o versículo 4 não constam nos manuscritos mais antigos. Vale a pena prestar atenção nesse detalhe. Porém, como sabemos que para Deus nada é impossível, nós cremos sim no poder de Deus. Na 25ª Conferência de Escola Dominical, foi abordado um importante tema, que é ensinando deficientes auditivos. Pois, afinal, o surdo não é um doente. Ele é um sujeito que tem uma língua natural própria. Nós conhecemos como Libras, que é a língua brasileira de sinais. E quais são as medidas a serem observadas na comunicação com o surdo? Em primeiro lugar, precisamos entender que existem surdos oralizados e surdos não oralizados. O que vem a ser isso? Os surdos oralizados são aqueles que conseguem se expressar por meio da fala e compreender o que lhes é transmitido por meio da leitura labial. Mesmo oralizado, o surdo continua com dificuldade de comunicação, porque continua sem ouvir. E muitos desses alunos oralizados usam até mesmo aparelhos auditivos. A ciência tem nos trazido essa singular identificação de aparelhos auditivos, mas é preciso lembrar que o aparelho não exclui a limitação daquele que sofre de surdez, apenas ajuda. Com relação ao surdo não oralizado, que é aquele que não consegue se comunicar por intermédio da fala, a comunicação com esse grupo é feita de forma não verbal. Então, para isso, tanto o aluno quanto ao professor precisa conhecer a língua de sinais, que é conhecida como Libras. Isso é muito importante em uma igreja. Embora nós temos uma grande deficiência em relação a isso, porque são poucos que se interessam em aprender Libras e falar através de Libras. Então, atualmente, existem vários métodos de comunicação que podem ser empregados com o surdo. Então, fica a pergunta, quais métodos podemos utilizar na comunicação com o surdo? É importante lembrar que o surdo ouve com os olhos, portanto, só haverá comunicação se houver visualização. Então, observe o seguinte, ao se comunicar com o surdo, procure ficar de frente para ele. Fale pausadamente e utilize a expressão facial e corporal. Utilize o vocabulário simples, procure manter uma curta distância entre você e a pessoa surda e utilize gestos, mesmo que o surdo seja bem oralizado. Mantenha a boca e as mãos livres para fazer os gestos necessários. Não esqueça que o corpo todo fala e o surdo entende. Procure dominar a língua de sinais e o alfabeto manual, principalmente para nomes próprios. O surdo precisa ser exposto à cultura surda para desenvolver realmente sua língua e compor a sua identidade. As libras para o surdo é a língua materna. Se lembre disso. E lembre-se, o Evangelho de Cristo tem de ser anunciado a todos, em todo tempo e lugar, por todos os meios. Que Deus te abençoe e até a próxima.